Salve rapaziada, beleza? Drops Games, mais um vídeo. Galerinha, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, mano, o Philips Odyssey, esse console aqui muito top, mano. Ele foi lançado em 1983, era concorrente do Atari, pra você que não conhece. Poucas pessoas tiveram aqui o Philips Odyssey na época, porque ele era um console bem caro. Eu não cheguei, eu não sou dessa época, claro, mas conversando com pessoas que são dessa época, falaram que realmente esse console aqui poucas pessoas tinham. A galera geralmente tinha mais o Atari e tal, ele era concorrente tanto do Atari quanto do Intellivision e, claro, o Atari ofuscou todo mundo, né, mano? O Atari bombou na época e o Odyssey aqui também teve sua parte aí, teve o seu sucesso lá na época e tal. E hoje estamos aí com o Odyssey aqui, eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês dele, tá? Alguns detalhes e também vou mostrar os jogos que eu tenho pra ele. E falar um pouquinho dele, o que eu achei do console, tá? O que eu achei aqui dos controles dele, o que eu acho do Odyssey em relação ao Atari, beleza? E também quero dizer, galera, pra vocês que querem mostrar a coleção aqui no canal, mandem lá no meu e-mail, tá? Eu quero que vocês gravem o vídeo da coleção de vocês, upem no Google Drive e me enviem o link lá no e-mail pra mim que tá fazendo download, pra mim que tá fazendo react aqui no canal, tá? Então, eu já tenho algumas coleções já gravadas que o pessoal mandou, mas ainda preciso de mais algumas pra fazer uns vídeos bem legais pra vocês, beleza? Então, por favor, se você quer mostrar sua coleção aqui no canal, grava sua coleção aí e me mandem, é, upa no Google Drive, é bem fácil, galera, não tem segredo, é bem simples, muito fácil. Tudo pelo celular mesmo que você faz e me envia no e-mail, beleza? É só me enviar o link no e-mail que eu faço o download e faço o react aqui da sua coleção, dou a minha opinião sobre os seus itens e tal, fala um pouco da sua coleção, Então, mostra o que você tem, o que você ainda quer comprar e tal. E é isso, rapaziada, vamos tacar fogo em tudo, meu parceiro. Galerinha, quero falar pra vocês também que a Feira do Rolo, infelizmente, não teve, tá, galera? Tava fechada a Feira do Rolo no domingo, não consegui ir, tá? Peço até desculpa pra vocês aí pela falta de vídeo do canal, mas fiquem tranquilos que eu vou vir com vídeo, vou vir com vídeos até as horas, vamos tacar fogo em tudo, vamos vir com tudo, galera. Se Deus quiser, a Feira do Rolo vai voltar ao normal, mano, vai acabar essa pandemia aí, que essa pandemia tá ferrando todo mundo. E vai ficar 100% pra gente caçar game aí, fazer restaurações, trazer diversos vídeos aí bem legais pra vocês, beleza? Tamo junto, rapaziada, só bora! Vou mostrar aqui pra vocês o Philips Odyssey, tá? Vou pegar a câmera aqui na mão e mostrar pra vocês com mais detalhes. Aqui tá até rolando um jogo do Odyssey, ó. Esse joguinho aqui é do Odyssey, mano. Ele é um videogame, galera, ele foi fabricado pela Philips aqui no Brasil, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui o nome da marca, o Philips, tá? Foi fabricado pela Philips, é um console bem robusto, cara, bem legal. Eu vou mostrar ele em mais detalhes aqui pra vocês, tá? Com a câmera. E eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade de ter um Philips Odyssey, se você estiver colecionando consoles, você vai gostar bastante desse console quando você pegar ele pela primeira vez, mano. Muito top. Beleza? Então bora lá, rapaziada. Bora tacar fogo no Odyssey e Philips. Ave Maria. Cincão! Saudade de tacar fogo. Cincão pra tacar fogo na Feira do Rolo. A gente salvou. Galera, eu tava olhando aqui nesse pôster que eu peguei na BGS do ano passado, cara. Aqui tem uma foto do Odyssey e Philips, ó. Aqui tá o Magnavox Odyssey, né? E aqui tá o Atari. O Atari é de 77 e ele aqui é de 78. Eu falei 83, mas só que ele foi lançado em 83 aqui no Brasil. Em 1983 ele foi lançado no Brasil e em 78 ele foi lançado nos Estados Unidos. Então tá certo, tá, galera? Ele é de 83 aqui no Brasil. Beleza? E ele é concorrente do Atari. Inclusive esse Atari aqui, ele é bem cobiçado, mano. Atari frente de madeira. Eu nunca tive um. É muito caro esse Atari aqui. E o bagulho é doido, meu parceiro. Só bora. E esse pôster é bem bonito, galera. Que eu peguei na BGS. Eu acredito que todos vocês que foram na BGS o ano passado devam ter pegado esse pôster. Ó que legal, ó. Ele tem todo o segmento da geração. Esse daqui é um Odyssey também, ó. Que foi o primeiro videogame do mundo, ó. Que é o Magnavox Odyssey. É, entre aspas, né? Naquelas, né? Primeira geração no caso de games, ó. Aí vem com outros games aqui top também. Home Pong, Tênis Electro Tênis, Coleco Telstar. Esses games devem ser tudo caro, mano. Color TV Game. Vários games aqui bem interessantes, ó. Em Television aí que também concorria com o Odyssey e com o Atari. Né? E outros consoles aqui, ó. Muitos consoles bem legais, ó. Tem aqui também, ó. O Sega, né, mano? SG-1000. Bem top. O Family Computer. Muito game, muito top esse poster, velho. Esse poster. Aqui, galera. Esse videogame aqui eu quero muito ter um dia ainda. Que é o PC Engine, mano. O PC Engine é bem legal, bem interessante. Eu ainda quero ter um PC Engine, velho. Megão, megão. Não pode faltar, né, meu parceiro? Cadê a galera da Sega? Só bora! E aqui, galera. Tem um... Caraca, tem um branco. O 3DO, mano. O 3DO FZ... FZ1? FZ1, FZ10? FZ1 esse daqui, mano. Eu tenho esse modelo aqui. Eu tenho tanto o FZ1 quanto o FZ10. O meu FZ10 tá 100%. O FZ1 nunca apareceu no canal, porque ele tá lá no centro, na loja de um amigo. E eu tenho que ir lá buscar. E quando eu buscar ele, eu vou trazer aqui no canal pra vocês, mano. Ele é bem interessante. Eu acho ele muito bonito esse console aqui, mano. Esse 3DO Panasonic. Eu tenho esse modelo, porém não tá lendo o jogo. O meu FZ10 tá 100%. E é top demais. Atari Jaguar. Tive a oportunidade de jogar na feira de games. Bem interessante. Tem muitos consoles aqui, ó. Bem legal, cara. Olha isso, galera. Tem até o Nintendo Switch aqui, ó. Que na época... É, ainda continua sendo, né? O último videogame lançado. Tá rasgado o meu posto, véi. Que merda. Mas eu tenho outro ali de reserva. Beleza? Então vamos lá pro Atari. Vou lá mostrar pra vocês. E só bora, mano. Olha a poeira que tá, véi. Isso que é osso, meu parceiro. Você passa 10 dias sem limpar. Poeira todos os games, véi. Poeira. Poeira, meu parceiro. Poeira. Essa palavra nem existe, mas bora que bora. Passarote. Tacar fogo no passarote. Então tá aqui o bichão, galera. Ele é bem lindo, né, velho? Ele é bonito. É um console interessante. Que já chama atenção de longe, né? E o que eu acho bem legal do Odyssey, galera. É que as artes, tanto da caixa do console. Quanto as caixas das fitas. São artes muito bonitas, cara. Bem chamativas. Bem coloridas. Então, eu acho bem legal, bem interessante aqui as artes do... Tanto das caixas das fitas, quanto a caixa do console. Vou deixar uma foto aí da caixa do console pra você estar conferindo aí. Vocês vão achar bem legal. Bem interessante mesmo. Fica muito bonito a arte que é feita. Olha isso. Olha o cuidado que os caras teve. Claro, tem essas outras capas aqui, ó. Tem outros jogos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Já falam mais. Já falam mais sobre elas. Mas olha aqui que legal, ó. Caramba, apagou minha luz aqui. Calma aí, galera. Deixa eu ligar minha luz. Aí ligou a luz. Voltou a luz. Só bora. Olha que legal a arte que é feita, galera. O cartuchinho fica bem guardadinho aqui dentro, ó. Muito linda essa caixa. Realmente é bem interessante. E aqui fica o manual, né, velho? Manualzinho, ó. Olha aqui. Tudo colorido. Tudo muito bonito, cara. Bem chamativo mesmo. Imagina você como criança, vendo todas essas artes aqui. Com certeza. Eu fico imaginando, galera, o impacto visual que esse console dava na época dele, né, cara? O impacto visual que ele causava aí nas crianças da época. Você poder ver um console cheio de botões, assim. Teclado e tal. Você poder escrever seu nome. Que pra você que não sabe, esse teclado aqui você consegue escrever o seu nome no início do game. Você liga o console e já consegue escrever seu nome aqui por esse teclado. Inclusive, esse meu aqui tá 100% funcionando certinho, galera. E geralmente os Odyssey's que tem por aí, tudo tá com teclado... Com tecla parou de funcionar e tal, etc. Tem vários desses defeitos que acontecem muito. Eu acho ele bem feio sem o cartucho. Fica esse buracão aqui, grandão aqui, né? Que é da entrada do cartucho. Então eu sempre deixo ele com um cartuchinho. Esse joguinho aqui é de carrinho. Bem legal esse joguinho. Ele vem em Fórmula 1, Interlagos e Crypto Records. Só vamos, rapaziada. Top demais. E vou mostrar aqui pra vocês os outros jogos, galera. Tem esse jogo aqui que eu mostrei pra vocês aí, né? Que tá com o manualzinho completo. E essa caixinha aqui também que vem os jogos. Inclusive, ela tem até um... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ela tem até esse espacinho aqui que é pra você colocar os manuais. Tá vendo? Aqui você encaixa o manual e coloca o cartucho aqui dentro. Bem legal. Tem esse jogo aqui também, que é o Panchenko. Joguinho de Odyssey Top. Só bora que bora. Lógica chinesa. Já dá pra imaginar que é horrível o game, né, mano? Tá bem arraia do minhas capinhas. Taca fogo no arranhão. Olha isso, que legal. Vem o número de série aqui na parte de trás, ó. Lógica chinesa. Esses jogos assim, já sabem que é ruim, né, velho? Esse jogo é legal. Senhor das Trevas, que é o jogo que tava passando no início, isso aí na introdução do vídeo. Quando eu tava falando com vocês aí no início do vídeo, eu tava passando na minha tela aí, tava passando esse jogo aqui, ó. Senhor das Trevas. Esse jogo é legal. Tem esse outro jogo aqui, que é o da Tartaruga, mano. Esse jogo aqui é meio confuso. Mas é legal também, interessante. Galera, o controle deles em relação ao controle do Atari, eu acho melhor. Na minha opinião, ó. Aqui a alavanca, como vocês podem ver, ó. Ó. Tá até um pouco empoeirado, mano. Ó. Cara, eu tiro, tiro, tiro o pó desses consoles e vive com pó, mano. Não tem jeito, mano. É surreal isso. O esquema é deixar um pano em cima, tá ligado? Pra não pegar pó ou algo do tipo. Ó como que é a entrada dele, galera. Aqui você precisa de um adaptador. Não vou conseguir ligar ele aqui na tomada pra vocês, porque você precisa de um adaptador aqui pra colocar ele e ligar na TV. E os controles são embutidos, galera. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Os controles são embutidos aqui na parte de trás. Aqui fica o botão de power, né? Liga, desliga. E eu, particularmente, acho o controle do Odyssey melhor do que o controle do Atari, velho. Eu gosto de jogar com esse controle aqui. Eu acho bem legal essas alavancas. Aqui tem o botão de ação. E eu acho bem interessante o controle do Odyssey. Eu acho superior ao controle do Atari. Mas aí é a minha opinião, né, velho. Deixa aí no comentário aí, galera, se vocês já tiveram aí um Atari Odyssey. Se vocês chegaram a ter. Aqui eu deixei um comercial, galera, pra gente assistir, ó. Poderia colocar na edição, mas não. Vou dar play aqui. Só que eu acho que vai ficar um pouco baixo o volume. Mas vamos dar play aqui pra gente ver mais ou menos como que era o comercial da Odyssey na época. Resolução bem baixa, né? Com esse áudio dos anos 1000. É programável e vem com tudo o que você precisa para jogar. Inclusive um teclado alfanumérico. É realmente notável. Deselas de jogos com tentação e emoção. Jogos esportivos, educativos, estratégicos e os incríveis jogos de ação. Todos capazes de surpreender a sua fantasia. E muitos outros jogos virão. Não esqueça. Odyssey, o videogame da Philips. Bem top, né, galera? Como vocês podem ver aí. Bem legal mesmo. Passou aí o comercial da Odyssey. E, cara, eu... Com certeza, na época, eu fico imaginando assim, é... Como que as crianças reagiam a isso. Vocês podem ver que ali, mais ou menos no comercial, eles queriam passar algo futurista e tal. Que era um videogame da NASA mesmo. Um videogame monstro e tal. E, cara, acho que devia ser bem louco quando você era criança e olhava esse game aqui e falava... Mano, eu quero ter isso, velho. Eu quero ter, eu quero ter e tal. Mas, com certeza, devia ser muito caro e bem difícil. Naquela época já era difícil ter televisão, galera. Imagina videogame, cara. Então, pouca gente teve aí o Odyssey. Pessoal, chegou pra mim aqui esse headset que eu comprei aí pra me usar no PC. Né? O headset top. E... O que é que vocês acham de eu fazer o unboxing aí? Se vocês têm interesse, deixa nos comentários aí que eu posso estar trazendo o unboxing aí desse headset. E falar também as minhas impressões aí. Eu trago o unboxing e uso ele aí por um, dois dias. E depois mostro aqui no canal pra vocês aí o que eu achei do headset, beleza? Então, deixa nos comentários aí se vocês têm interesse que eu traga aí um vídeo sobre esse headset que eu comprei pro PC aí. Pra me jogar jogos no computador, beleza? Tamo junto. Então é esse, galera. Esse aí é o Odyssey. Console bem interessante, bem bonito. Se você tiver a oportunidade de ter um, tenha na sua coleção. Porque, realmente, ele fica muito bonito aí na coleção. Bem lindão esse console. Flip's Odyssey. Top demais. Só vamos. Deixa o likezão aí pra nós. Bora que bora. Chama que chama, cola que cola, drops games, taca fogo em tudo, ave maria.